Com esse calor não tem nada mais gostoso do que a gente se refrescar numa piscina, né? E hoje aqui na Sportfit tem essa variedade de peças lindas que acabaram de chegar. Olha que espetáculo esse maiô aqui, olha, com a onça na frente e olha as costas dele. Ele fica maravilhoso no corpo. E aí, como opção, tem essa saída que é uma saia. Você pode usar ela assim, compridinha na frente e curta na frente e compridinha atrás. Ou você pode, eu vou tentar depois pôr uma manequim pra vocês verem, você dá um laço aqui, um nozinho aqui na frente, vocês não vão conseguir ver. Vou pedir pra produção providenciar uma forma que com certeza agora vocês estão conseguindo ver como fica bacana, tá? Esse também é um outro modelinho novo, só que ele é doisinho. Primeiro que eu quero mostrar com essa estampa, porque você tem a canga, que ela é na mesma estampa. Fica maravilhoso. E aí você, é um dois em um. Olha só, virou, é outro maiô. Bonito, né? Muito elegante e tem um preço ótimo. Esse aqui também é uma sugestão que você pode estar usando. Ele é bonito, porque ele meio que esconde. Isso aqui você pode tirar, deixar o babado, né? Atrás é como se fosse dois. E aí tem essa canga aqui pra combinar. Mas aqui, gente, você sabe, né? Essas cangas são tão lindas, combinam com várias coisas. Também tem um preço maravilhoso. Além do tecido, tem um acabamento. Olha que acabamento bacana. E tem um toque gostoso. Tenho certeza que você vai adorar. Chegaram vários modelos novos, mas tá chegando mais ainda, tá? Então, você que tá querendo aí comprar um maiô, uma canga, qualquer moda praia, dá uma passadinha na Sportfit, porque você vai encontrar modelos maravilhosos, de marcas de qualidade que a gente adora, né? A Sportfit fica aqui na Regente Feijó 541, tá? Além disso, você sabe que aqui você encontra tudo, né? Pra linha fitness, balé, dança, tudo de esporte você encontra aqui. Sportfit.